Música de Abertura Galera, dessa vez aqui, vamos pra essa fase aqui, que é a fase 5, como eu já falei Pra quem ainda não viu o último vídeo, confere aí no canal, tá aí no canal, tá por aí pelo canal, só você conferir Galera, vamos lá pra parte 5, sem muita enrolação hoje, porque hoje eu não tô com paciência não, cara Hoje o Acryano tá bolado, e vamos lá Parte 5 Vamos ver o que vai dar aqui Caraca Pulando aqui Aqui, aqui Caraca, o mapa só é isso Ah O mapa só é isso mesmo, cara Que loucura Vamos lá, vamos lá, vamos lá Bora Bora, Cat Bora, Mario Ah, velho Que bosta, que bosta Vamos lá, vamos lá Bora Vai, Mario Vai, Gato Vai, Cat Vai, Dog Cat, Dog Se pensava, vai, existe Caraca, só é isso mesmo o mapa, mano Que loucura, cara Vou pular por cima Só é isso o mapa Não entendi, cara Muito fácil, cara Muito fácil Eu vou até parar de jogar porque Tá muito fácil Então, galera Então é isso, galera Esse vídeo aqui Zuleira, galera Vamos pra próxima fase Porque, cara, essa fase não deu nem graça, né Vamos pra parte final aqui Ó, tô com uma vida ainda, cara Não tô nem negativo, né Vamos lá Parte final Desgraçado Tirar a setinha do meio aqui Vamos lá, galera Vamos lá, galera Tá caindo tudo Nossa Senhora Jesus amado Pai Nosso Que tá no céu Maria, Senhor Tá foda, hein Vamos lá, vamos lá, vamos lá Agora vai, agora vai Corre, garoto Maroto Puta merda Essas galas secas são foda, cara Menos um, menos um Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vai Ah, mano Bora, bora, bora Agora vai Agora vai 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 Ah, mano Não pode nem chegar perto das galas secas Se chegar um pouquinho perto Já te mata Bora 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 Ah, não, mano Galas seca Vamos, vamos, vamos Ui, vai Vai, você consegue Vai Vai Filha da puta Foi mal, galera Pelo palavrão Aí Sei que tem muitas pessoas De família Vamos lá, vamos lá Vamos lá Desgraça, meu Meu Deus do céu Eu sabia, cara Aquela outra fase Tava fácil demais Sempre vem uma desgraça Na frente, galera Quando as coisas Na vida de vocês Estiverem muito fácil, cara Pode ter certeza Que vem uma desgraça Pela frente E bem grande Olha, olha O passinho do Ah, mano Bora com calma Com calma agora Vai Vai pra cima De tudo Passa por cima Ah, ele ficou preso Esse viado Tá foda Vai, viado Vai, garoto Vai, mano Vai, truta Bora Bora, bora Vai, gay Vai, viado Não Cara Não tô conseguindo Passar nem nessa primeira Parte, galera Que bosta, mano Vai Vai Vai, garoto Vai, mano Vai, garoto Vai 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 Vai, filha da mãe Vai Vai Nossa, o que foi que eu fiz, velho Bora lá, bora lá Agora vai Tô sentindo Vai pro inferno Isso sim Galera, tá foda, cara Não sei se eu vou conseguir Passar essa desgraça aqui, não Mas Nossa Você viu o fino que eu tirei, cara Tá foda, cara Esse gato não pula, mano Filha da polícia Tô ficando bolado, cara Vocês não vão gostar de ver uma criando bolado Tô criando bolado Fica bolado, cara Fica boladão Vai Vou na calma, na calma Vamo lá Vamo Não, mano Não dá não, velho Vai dar uma hora de vídeo, mano Pelo amor de Deus Vai Vai Garoto Vai 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 Garoto Vai Cara Vai Delícia Ah, cara Bora lá Malotagem Vai Garoto Vai Cara Não dá Não dá Pô Como é que vocês começaram essa fase aqui? Não dá não, mano Me dá super saradinho em fase 52 Ai, cara Eu vou solcar esse monitor, cara Não quero acabar com o único monitor que eu tenho aqui, mano Põe em comprar outro aí Cê pai, mano Agora veio um grilo cantar aqui perto de mim Mas lá no Acre é assim, mano Um grilo mesmo Invade tua casa e não pede nem permissão pra entrar Já tá no meu ouvido aqui Filha da mãe Vai, filha da mãe Vai, cara Vai, cara Vai, filha da puta Não dá não Não dá não Não dá não Esse grilo filho de uma régua Cantar no inferno na aldeia da tua mãe Mano, esse grilo tá enchendo o saco aqui, cara Puta merda, mano Eu vou sair ali fora E vou matar esse grilo com arco e flecha, cara Dá só uma nele Sem mirar Vocês viram como é que eu Como é que eu Quando eu fico bolado, cara Esse gato é gay, cara Pode ter certeza disso Não pode nem chegar perto Olha, olha isso, mano Tu não pode chegar perto, não Tu não pode nem chegar perto Chegar perto, morre Filha da puta Vai morrer mil vezes Mas vou ficar aqui Ele vai morrer mil vezes Ele vai ficar menos mil Mas só vou sair daqui Quando eu passar essa desgraça aqui Pula aí, seu gato gay Mano, não Psi Mano, não dá Sinto muito, galera Mas Não vai dar não, cara Esse demônio Ai, mano Ai, cara Ai, cara Ai, cara Que delícia, mano Pulo por cima Ui, cara Ui, cara Ui, cara Ai, que delícia, porra Ai, que delícia Ai Que delícia, cara Ai, que delícia, cara Passei 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 Que foi que eu falei, galera Que foi que eu falei Só ia terminar Quando eu passasse Dessa fase, hein Em nenhum momento Eu pensei em desistir Então, galera Terminamos aqui Zeramos o Cat Mario Como eu prometi E é isso Muito obrigado Por quem acompanhou a série Até o final E a gente chegou até o final Se batalhando Passando as fases Matando desafios Matando todo mundo E, cara Valeu aí pelo apoio de vocês Nos vídeos do Cat Mario Mas, infelizmente Acabou, né A série E, galera Eu queria que vocês postassem Outro game Que seja bem foda também Difícil de jogar Ou de susto Pode ser também Pra mim continuar Marquei essa série aqui Que tá bem da hora Essa série de jogos malditos E postem aí nos comentários Os jogos que vocês Gostariam de ver no canal E aquele jogo Que tiver mais destaque Eu vou tentar Tá trazendo pra vocês Então é isso, galera Muito obrigado Por quem acompanhou a série Até o final Muito obrigado Por quem começou a acompanhar agora Se você quiser assistir Os outros vídeos É só ir lá no canal Que vai estar por lá Pode procurar Então é isso Muito obrigado Por assistir o vídeo Até o próximo vídeo E fui Cat Mario Adeus Cat Mario Adeus Cat Mario Tadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad